Em tudo, há três possibilidades. Saúde, emoção ou dinheiro. Primeiro, saúde. Alguém está doente? Oh, não! Não, isso eu já eliminei, porque eu me lembro bem de ter perguntado sobre a saúde de todos e sua resposta foi positiva, sem hesitação. O que nos conduz a... emoção? Na sua idade, é um eufemismo pelo divórcio. Bom, você nunca nos consultou sobre casar com ele, então por que viria nos consultar sobre o divórcio? Não, divórcio pode se resolver por telefone. Logo, é dinheiro. Estão lisos. É isso, não é mesmo? Quem disse que Sherlock Holmes morreu, hein, mamãe? Eu tinha razão, amor. Acabou-se. É, sim. Dick não consegue emprego há três meses. E por que não nos diz isso antes, querida? Por que a gente pensou que ele ia conseguir, mamãe? E não queríamos preocupá-los. Eu me livrei de todas as ações da Aerospasso no dia em que eles pisaram na Lua. Eu sabia que aquele era o fim. E tinha razão. É uma indústria decadente. Decadente e deprimente. Eu tinha razão sobre as ações da Aerospasso, amor. É, tinha mesmo. Jenny. Eu vou facilitar as coisas. Você veio aqui para pedir o dinheiro, não veio? Vincent. É. Pois eu adoraria ajudá-los. Adoraria mesmo. Mas não posso. E eu vou...